Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e esse é mais um Nitro Dungeon, meu vlog de dicas e sugestões para jogadores de RPG. E hoje nós vamos montar uma ficha de Old Dragon RPG. Então, como para o final do nosso tutorial de regras, das regras básicas do Old Dragon. Então vamos fazer uma ficha aqui junto, espero que ajude vocês, para quem está começando o RPG, como é que é montar a ficha. Para isso, nós vamos lá na edição aprimorada no manual básico e vamos aqui no personagem 10 passos, que é essa parte aqui do apêndice. Você pode baixar as regras básicas da edição aprimorada do Old Dragon lá no site oficial do Old Dragon. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vão rolar os atributos. Você rolar 3D6, 3 dados, 6 faças, você rola 6 vezes seguidas e distribui a soma desses rolamentos entre os 6 atributos. Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Você pode rolar 3D6 ou pode rolar do jeito que eu gosto, que é o 4D6 tirando 1. Por que o 4D6 tirando 1, os números não ficam tão baixos, você não tem a chance de ficar tão baixo. Uma outra regra que é bem antiga, também que a gente usa, é o seguinte, você rola os 6 números, se você não gostou dos 6 números, aí o mestre deixa você rolar de novo, você rola os 6 números de novo. Então, é assim que a gente fazia lá há muito tempo atrás, lá nos anos 80. Então, vou rolar aqui 4D6 e tirando o menor, que é o que eu gosto de fazer, mas as regras oficiais seriam 3D6 e aí você coloca os 6, anota os 6 números e depois escolhe os melhores. Então, vou botar aqui 4D6, vamos rolar, ops, 4D6 e Troll. Esse site é muito legal, chama Teal Dice, eu vou deixar o link aí embaixo. Então, aqui eu tiro o mais baixo, 4 mais 2, 6, esse aqui não vale, né? 4 mais 2, 6, 6 e 4, 10. Então, o primeiro foi 10, 12, né? Ou você pode rolar 3D6, que é o jeito oficial. Vou tirar o 1, 3 e 3, 6 com 6, 12. O segundo foi 12. Vamos lá, Troll. Aí, vou tirar o menor, 6 mais 4, 10 com 3, 13. Beleza? Vou rolar mais 1. Aqui vai ficar 5 mais 5, 10 com 4, 14. Eu tiro e ignoro o 3. Então, ficou aqui 14. Vou rolar mais 1. E esse aqui, vou ignorar 1 dos 1, 2 mais 1, 3 com 3, 6. Vou rolar mais 6. Vou rolar de novo. E aqui vai ser, vou ignorar 1, 2, 6 mais 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deu? 13. Então, pronto. Já tenho os meus 6 números lá para a gente montar a nossa ficha. Como eu estou fazendo um guerreiro, Sir Nitronius, que ele é um homem de armas, né? Então, como eu estou fazendo isso, eu vou colocar primeiro os atributos mais importantes, são atributos físicos, porque é o que ele trabalha, né? Então, vou colocar 14 para a força. Destreza vai ser 12. Constituição, vou botar 13. Não, destreza vou botar 13. Constituição, 13. Inteligência, eu vou colocar 10 de sabedoria. Vou colocar 10 de sabedoria. Inteligência, vou botar carisma, 6. Não é feio para caramba. E inteligência vai ser 14, 13, 13, vai ser 12. 12 de inteligência. Ok. Então, esse é o meu personagem. E agora, depois que a gente faz, pega os atributos, né? A gente vai escolher a raça e aplicar os modificadores que ela te consegue e anotar as habilidades raciais de movimento. Então, como eu escolhi um humano, né? Você vai lá, dá uma olhadinha lá nos humanos, né? Os humanos, eles vão dar mais 2 num atributo e menos 2 em outro. Mais 2 num atributo e menos 2 em outro. Então, eu vou colocar mais 2, deixa eu ver, em força, para ele ficar bem fortão. E menos 2, vou botar menos 2 na inteligência. Você não precisa de tanta inteligência assim, vai ficar com 10 de inteligência. Aí, agora, a gente volta aqui, de novo, né? Lá no personagem de 10 passos. Escolha a classe anotando as suas habilidades de classe, jogada de proteção, base de ataque, experiência, assim como pontos de vida, de acordo com o dado de vida da classe, né? Então, a gente vai ver aqui, isso aqui é o que a gente chama de subatributos. Então, a primeira coisa, a gente vai preencher todos esses subatributos. A classe de armadura básica de um personagem é 10, né? Como ele tem força 16, lá nos atributos, a gente tem uma tabelinha dos bônus. Eu vou mostrar aqui para vocês. Está vendo aqui essa tabelinha aqui, ó? Tabelinha T1, opa, deixa eu tirar isso aqui. T1, que é a tabelinha dos bônus. Como ele tem 16, ele vai ter mais 3 de bônus. Então, aqui, ó... É... não. Ele tem... Como ele tem 13 de destreza, né? Ele vai ter mais 1 de bônus. Então, aqui, ó, onde está escrito destreza, você coloca 1, tá? Então, agora, ele não tem 10 de classe de armadura. Ele vai ter 11, que é 11 mais o bônus de destreza, 13. Lembrando, lá na tabelinha, 13 equivale a mais 1. Essa tabelinha aqui, ó, tabelinha dos atributos. 13 equivale a mais 1. É o dar um bônus de mais 1, né? Drogada de proteção aqui. Como é que a gente faz? Primeiro, a gente coloca aqui os bônus, ó, 1, que é destreza 13 mais 1. Constituição 13, aqui também vai ser mais 1. Sabedoria 10, aqui vai ser 0, né? Movimento, ele é humano. Movimento de humano é 9. E a jogada de proteção do homem de armas? A gente vem aqui no homem de armas. A jogada de proteção é um número-alvo, que toda vez que você vai fazer um teste, você joga um D20, soma alguns modificadores, né? Seja de destreza, seja de modificador que o mestre vai te passar. E vai ter que tirar um número igual ou maior a essa jogada de proteção, que é o seu número-alvo, né? E no primeiro nível, o homem de armas tem JP, jogada de proteção, 16. Tá? Então, vamos voltar lá. JP aqui vai ser 16. Então, por exemplo, o cara vai esquivar, tem uma pedra caindo na cabeça dele. Ah, pula pro lado! Faz uma jogada de proteção modificada por destreza. Então, ele rola um D20, soma 1, e vai ter que tirar igual ou maior que 16, que é jogada de proteção. O bônus base de ataque, o bônus base básico do homem de armas vai ser 1, BA. Esse é o bônus base de ataque. Então, a gente coloca aqui 1. No ataque corpo a corpo, corpo a corpo usa o bônus de força. Já que ele tem 16, lá na tabelinha, 16 equivale a um bônus de mais 3. Então, a gente vai botar aqui o bônus de ataque corpo a corpo, 3. O ataque à distância é regulado pela destreza. Se ele tem 13, vai ser mais 1. Então, aqui a gente coloca 1, ok? O que significa isso aqui? Quando toda vez que for atacar, você vai... Vamos fazer um ataque corpo a corpo. Você soma o 3, que é o bônus de força, mais 1 do bônus base. Vai dar mais 4. Você vai rolar um D20, mais 4, para fazer um ataque corpo a corpo. Ah, vou atirar uma flecha. Então, você vai rolar 1, somar 1, mais 1, que vai dar mais 2. Rolar um D20, mais 2, e acertar a flecha. Existem outros bônus que você pode adicionar nesses ataques que vêm das armas. Se você for uma arma mágica, mais 1, mais 1, uma espada mágica, mais 1. Mais 1, mais 3 da força, mais 1 do bônus básico. Então, vai dar 4, 5, mais 5. Um D20, mais 5, para atacar. E quando você for subir de nível, esse bônus básico vai aumentando. Então, o seu bônus básico de ataque vai aumentando. O que mais? Pontos de vida. Pontos de vida. Dados de vida do homem de armas. Se você for lá, vai lá, tem tudo no manual. Está tudo bonitinho aqui. Se você for lá no homem de armas, você vai ver que o dado de vida dele é D10. Ou seja, no começo, você vai rolar um D10 e somar o bônus de constituição. O bônus de constituição aqui, que é 13, vai ser mais 1. Então, você vai rolar um D10, somar mais 1 e botar os pontos de vida aqui. Então, você volta lá, escolhe lá um D10, né? Pum. Ops. Clear. 1. Rola um D10, vê o resultado 3, mais 1, 4. No começo, no começo, eu gosto de dar o ponto inteiro. Isso é bem antigo, uma regra alternativa, uma regra caseira, antiga lá do D&Dzão. Então, inicialmente, se o personagem é o homem de armas, ele ganha 10 PVs, mais o bônus de constituição, mais 1. Então, vai dar 11 aqui, né? Seria na minha mesa. Mas, outros mesmos, você pode usar as regrinhas ali bonitinho. Então, voltando lá para o personagem de 10 passos. Então, já fiz aqui, jogado de proteção, base de ataque, pão de vida e dado de coisa. Beleza. Bônus de ataque. Calcule o bônus de ataque. Base do bônus da classe, mais o bônus da raça, se houver, mais bônus de força ou de destreza. Pronto. A gente já fez isso também. Idiomas. Idiomas falados são nativo e mais um adicional para o bônus de inteligência. Então, aqui, no caso, minha inteligência é 10, eu não tenho bônus de inteligência, então ele vai falar o nativo. Nativo. Nativo ou o comum. Normalmente, em jogo de RPG, a gente fala idioma comum, que é idioma comercial, ou idioma que todo mundo fala. Alinhamento. Já escolhi lá em cima. Equipamentos e carga. Defina seu equipamento comprando-o com a sua renda inicial. Então, a gente vai rolar 3D6 para ver o que a gente pode comprar de equipamento. Então, pega aqui, 3D6. Vamos julgar. Deu 11 vezes 10. Deu 110 peças de ouro. Então, eu tenho 110 peças de ouro. Com isso, isso é inicial, né? Com isso, eu vou comprar meu equipamento. Então, vamos lá. Todo homem de armas precisa de armadura e de uma arma doida demais. Então, escolhendo aqui uma arma. Eu vou escolher um arco, né? 25 PO. Então, eu escolhi um arco curto. Arco curto. Vou botar aqui na minha ficha. Arco curto. Aí, aqui eu boto aqui, ó. Arco curto. Iniciativa. Isso aqui é a iniciativa diferente, porque existem regras opcionais para você fazer uma iniciativa. Por exemplo, se você vai usar uma espada muito pesada, você tem uma penalidade de iniciativa e tal. Mas, normalmente, eu não uso esse tipo de regra no meu jogo. Eu gosto do jogo mais rápido. Então, eu uso a iniciativa básica, que é um D20 mais o bônus de destreza. No caso, a iniciativa do Sir Nitronius é de mais um. Então, eu vou botar aqui um. Aqui é o arco curto. Aí, você tem que ver. Então, você tem a flecha, que é um D8. O dano da flecha é um D8. Um D8. Aqui, o ataque vai ser o ataque à distância. Vai ser o básico mais a distância. Então, aqui o ataque vai ser 2. O alcance. Aí, tem que ver aqui o alcance do arco curto. O alcance é 15,30. 15,30. Lembrando que esse negócio aqui de alcance... Deixa eu pegar aqui só para... Para a gente lembrar, né? Que o alcance... Onde é que está esse negócio? Isso. Armas tipo alcance. Aqui, ó. O alcance da arma determina... A distância mínima em que o alcance da distância pode ser realizado sem sofrer penalidade. Ataque realizado contra alvos mais distantes, ele tem uma penalidade de menos 2. Mas, dentro do limite do valor médio, né? Mais distância que o valor mínimo, a desvelhe de valor médio, sofre um ataque de menos 2. Tiros desferidos contra alvos mais distância que o valor médio, mas dentro dos limites do valor máximo, sofre uma penalidade de menos 5. Então, aqui, por exemplo, o valor mínimo é 15, no caso aqui do arco curto, é 15 metros e o valor máximo 30 metros. Então, aqui vai determinar a penalidade. Então, você vai colocar aqui, ó. 15 ou 30, tá? 15 barra 30. E o tamanho aqui vai ser, eu acho que é tamanho pequeno. Então, você pode esconder ele debaixo do casacão, pegar um casacão e tal. E a segunda arma que a gente vai escolher vai ser um machado. Vamos escolher um machadão. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro para comprar. Machado. Machado de batalha, 12 pé. Vou pegar um machado de batalha grande. Então, ele tem um arco curto e um machado de batalha. Machado de batalha, né? Batalha. Iniciativa 1. O ataque dele, o machado de batalha, vai ser 3 mais 1, 4. 4. O dano do machado de batalha é 2d6. 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 E o alcance vai ser corpo a corpo. E o tamanho é grande. Eu não posso ocultar ele dentro, né? Não pode esconder assim, mais ou menos, né? Então, aqui eu fiz um ataque, beleza. Agora, vamos ver a armadura e escudo. Vamos escolher uma armadura. Aqui, ó. Aqui tem os desenhinhos da armadura. Bem legal. Esse tipo de armadura que você pode escolher. Né? Opa. Cadê a tabela de armaduras? Deixa eu ver aqui. Arco. Itens de proteção. Itens de proteção. Beleza. Então, uma armadura de couro batido. É 25 PO. É 25 mais 25. Acho que dá. Na grana lá. Então, a armadura de couro batido vai ser mais 3. Então, peguei uma armadura de couro batido. Ops. Aqui. É... Aqui eu boto aqui, ó. Machado de batalha. Armadura. Vou botar aqui embaixo. Armadura de couro batido. Beleza. Ela é mais 3. Então, aqui, na armadura de couro batido, eu boto 3. Vamos pegar um escudo para ficar mais doido demais. Então, um escudinho de madeira com 8 PO, 3 quilos. Você vai anotando também os pesos, né? Caso o seu mestre use a questão da carga também, né? Eu gosto de usar de vez em quando assim. Só de vez em quando, quando o povo está andando muito. Aí eu falo, ó, você está muito pesado. Faz um teste de constituição para ver se você está capotando, né? Então, o escudo de madeira vai ser mais 1. Então, vamos colocar aqui um escudo de madeira, mais 1. E depois nós vamos calcular ali a classe de armadura. Aguenta as pontas. Então, é escudo de madeira. Beleza. Terminado aqui o escudo de madeira, vai ser 3 mais 1, 4. Com mais 1, 5, né? A classe de armadura já era 11, porque é 10. 10 do CA básico, mais 1 do bonde de destreza. Então, vai ser 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, aqui, a classe de armadura vai ser 16. É isso aí. É 16? Não, não, eu... Errado. 15. Vai ser 15. 3 mais 1, 4. Com mais 1, 5. Mais 10 da classe básica, 15. Se aparecer o medalhão mágico do, sei lá, das quantas, que dá mais 1, coloca aqui e aumenta a classe de armadura. Então, vou voltar lá no personagem de 10 passos. Vamos ver como é que está indo aqui. Classe de armadura, já fiz tudo. O Heffling, por exemplo, tem bônus de raça. Então, você coloca o bônus de raça lá na classe de armadura dele. E depois vem magia. Caso você faça um mago, aí chega a hora de você ir lá no mago. Vamos dar aqui um exemplo. E aqui no mago, o pessoal tem muita confusão disso. Tem a jogada de posição dele é 14. Tudo a mesma coisa que eu fiz lá no Homem de Armas. Mas aqui, no primeiro nível, olha, primeiro ciclo de magia, 1. 1. Ok? 1. Então, aqui, no primeiro nível, o mago no primeiro nível, ele começa o jogo com um grimório, contendo duas magias à escolha. Mas ele pode lançar uma magia por dia. Ele começa o dia, ele prepara a magia, mas aqui está uma. No segundo nível, ele lança duas de primeiro nível. No terceiro nível, ele pode lançar todos os dias duas magias de primeiro nível, ou uma magia, e uma magia de segundo nível. Aí você vai lá nas magias, você está fazendo o mago, vai lá nas magias, né? E escolhe uma magia de primeiro, duas magias de primeiro nível, para você ter no seu grimório inicial. Então, duas magias. Ah, e também, no equipamento inicial, itens gerais, tem mestre, eu costumo dar o grimório para o mago, mas tem mestre que faz o mago comprar o grimório. Que é bem hardcore, porque grimório é muito caro. Então, voltando aqui nas magias, você vai chegar aqui na magia e escolher uma magia, por exemplo, abrir, trancar, que é de primeiro nível. Você vê aqui as magias arcanas de primeiro nível. Escolhe duas dessas, ou pode sortear também, para você ter no seu grimório. E todo dia, de manhã cedo, você acorda e você vai preparar, você vira para o mestre e fala assim, ó, mestre, eu estou preparando, eu estou memorizando a magia, por exemplo, mãos flamejantes. Então, você preparou. Então, vamos dizer que você tem um grimório que tenha mãos flamejantes e mísseis mágicos. Você fez um lago mais porrada. Ou um grimório que tenha sono e servo invisível. Mas todo dia, no primeiro nível, você faz uma magia só. Voltando lá para a ficha, você vem aqui na ficha e coloca. Ah, essa ficha aqui não tem. Mas aí você vai ter que fazer. Tem uma segunda ficha e tem uma ficha que tem a parte de magias. Aí você escreve as magias que você tem. Ou então você imprime a magia do manual, recorta assim, faz uns negocinhos. Então, realmente escreve a magia na ficha de personagem. Então, por exemplo, acesso a magia, no caso, se fosse um mago de primeiro nível, aqui vai ser uma. Ele tem acesso a uma magia por dia de primeiro nível. Então, você colocaria uma aqui. No caso de você estar fazendo um ladrão, né? Vamos lá, aqui no ladrão. Aí você tem que preencher os esquemas de ladrão. O ladrão, ele tem essas habilidades especiais aqui. Aqui, tudo que nem a gente viu no Homem de Armas, né? O dado de vida é um. O dado de vida do ladrão é menor do que o do... O do Homem de Armas, né? O dado de vida dele é um D6, né? Ele tem as suas coisas. Lá nos tutoriais todos, eu expliquei bem detalhado. Mas, para a gente preencher a ficha, você vai colocar aqui, ó. Arrombar, porcentagem, né? Armadilhas, escalar, furtividade, punga, percepção e ataque furtivo. Então, você volta aqui na ficha e vai preenchendo aqui em cima. Qual que é a porcentagem de cada uma dessas coisinhas aqui? Então, esse foi o de ladrão. No caso do clérigo, você volta lá e vai anotar aqui os dados de vida de cada morto-vivo que ele consegue afastar, dependendo do nível. E, até se o nível dele for maior, ele vai conseguir destruir. É só você vir aqui nessa ficha e preencher lá atrás. Copiar essa ficha aqui, de acordo com o nível. E preencher lá atrás, que é relax, relax, relax. Ok? Então, é isso aí. Deixa eu ver lá mais no personagem de 10 passos. O que mais que tem? Magia, detalhes finais. Dê traços finais do seu personagem, descreva fisicamente, determine seu peso e altura, dê-lhe alguma personalidade e preferência e crie um histórico de sua vida antes de virar herói. De onde ele veio, de quem ele é e se ele tem objetivos na vida. Então, é isso aí, pessoal. Então, aqui está pronta uma ficha de personagem de Old Dragon, de primeiro nível. Muito tranquilo, muito beleza. Qualquer coisa, pode colocar aqui nos comentários, aqui no YouTube. Qualquer pergunta, qualquer dúvida. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar a jogar RPG, porque RPG é doido demais. Até o próximo Nitro Dungeon. Tchau. Tchau.